Comentário agora do nosso Magro de Aço sobre o River, a derrota para o Cruzeiro na Copa São Paulo. O River apanhou na copinha. Não vou falar, tecnicamente, da derrota. O que me deixou com calafrios da espinha, abobalhado até fiquei, foi com a camisa. Como é que o River adquire camisa preta, totalmente luto, e coloca a camisa feia no corpo de jogador juvenil? O Cruzeiro mereceu ganhar e a camisa tricolou para mim. Vai para o cemitério, a preta, a preta, e ai, e ui.